Bom dia pessoal, me chamou o Vé do canal Uber nas horas vagas, 2 anos e 4 meses de aplicativos Esqueci de botar minha cara feia aqui pra vocês de manhã cedo, tá aí, apareceu, apareceu, tudo certo gente Seguinte, estamos na rua como de costume né, agora faltam poucas corridas pra completar a meta da 180 aí durante a semana que eu queria Então possivelmente hoje eu completo, faltam 12 corridas pra completar a 180, depois disso vamos de 99 pop se incomodar Por que que eu falo isso né, por que que eu falo isso né, aconteceu uma situação aí essa semana né, com um parceiro Já vou relatar pra vocês antes, antes vou contar uma coisa engraçada né, antes vou contar uma coisa engraçada aí ó Ontem eu falei do Viagra, que eu desci pra ir buscar pro tiozinho lá né, porque ele usava muleta, tal, tal, tinha dificuldade Fui lá e eu peguei o Viagra pro tio, aí o meu parceiro Fábio lá do Rio de Janeiro pegou e me mandou a mensagem Dizendo que esses dias ele deixou uma senhorinha né, sem muleta, o que que aconteceu? Ele pegou a chamada, pegou a mulher, a mulher entrou no carro, tal, botou as muletas atrás Ele chegou no final, ajudou a senhorinha a descer, desceu do carro, tal, ela disse que a veinha ficou encostadinha num pote na frente de uma casa Não, não, aqui tá bom meu filho, aqui tá bom Ele pegou, entrou no carro, meteu o pé, foi embora Foi embora, pegou a outra corrida, dei a próxima passageira, entrou no carro e disse Moço, tem umas muletas aqui atrás E ele pegou e disse, puta que pariu Deixei a tia sem muleta Pegou e voltou depois de meia hora lá né, acabou a corrida da mulher Voltou lá, desligou o aplicativo, foi lá levar as muletas A mulher tava parada, intacta, no mesmo lugar, esperando ele voltar No mesmo lugar Uma corrida curta, é o que eu preciso O que eu preciso Daí ele pegou e deu a Aqui no condomínio, passei, gosta Pegou e entregou a muleta pra mulher A mulher disse, eu sabia que tu ia voltar meu filho Né, porque eu não tinha como sair daqui E alguém ia ver as muletas dentro do carro Realmente foi o que aconteceu, realmente foi o que aconteceu Que bom né, que bom E ele disse que teve outra furada que ele deu Que foi pior ainda uma vez Ele disse que ele gosta muito de criança e tudo mais E ele disse que entrou uma mulher com uma criança Dentro do carro, tal, tal Né, e a criança entrou e sentou atrás dele Ele não olhou direito pra criança E ele pegou e falou assim Disse, oi, tudo bem, como é que tá, tudo certo Vamos pra tal lugar, confirmou E disse assim, o nosso amiguinho aqui, como é que tá Sem olhar Aí o amiguinho respondeu Amiguinho, caralho meu, qual é que é a tua Cara, era um anão Era um anão, o anão ficou puta cara Que chamou ele de amiguinho Né, claro, ele não olhou direito, né É ruim fazer isso, não Né, mas Acontece, pode acontecer com qualquer um Vou pegar a Karen aqui e já volto com a história ruim Voltando Vocês viram a cagada que eu fiz ali Dei boa tarde, seis horas da manhã pra mulher Isso que dá, isso que dá Ficar agitado já de manhã cedo, né Isso que dá Gente, o assunto mais sério do vídeo agora A gente carrega muita gente ruim Muita gente do mal E a gente nem sabe muitas vezes Os riscos que nós estamos correndo Não tenho a mínima dúvida que todo mundo concorda com isso, né Vou contar pra vocês dois detalhezinhos Um aconteceu comigo ontem de tarde Né, aceitei uma corrida pela 99 Pop Lá no finalzão da Matias Não por ser finalzão da Matias Tudo certo, eu ando lá Conheço bem, não tem problema nenhum Mas a rua era uma rua extremamente estreita Né, e perto dela tinha outras sem saídas Eu não tinha muita saída assim Quando eu entrei na rua Eu entrei na rua, tinha um Cobalt Que é a da puta de um Cobalt Tinha atrapalhado tentando manobrar na rua Tá E aí o que que aconteceu Eu vi A chamada era no nome de Sarah, tá Eu vi uma guria Né, de um lado da rua Fazendo sinal pra Dois guris do outro lado da rua Né E ela com o telefone na mão Os dois vieram vindo em direção ao carro Eu não gostei dos dois Eu não gostei da aparência Eu não gostei do jeito Eu não gostei do caminhar dos dois Eu disse, eu não vou fazer essa corrida Mas eu não tinha como dar a ré Porque tinha carro pra trás de mim Não tinha como ir pra frente Porque tava o animal do Cobalt Tentando manobrar e não conseguindo Né Nisso o cara chegou do meu lado Eu abri o vidro só um pouquinho Tinha só a frestinha assim E ele chegou e foi direto na porta de trás ainda Né Tentou abrir, não abriu, né Daí ele pegou e gritou Abre Gritou assim E eu disse assim Não, não, meu Não vou abrir Cadê a Sarah É a Sarah Tu não tem cara de Sarah, meu Daí ele pegou e disse Eu me abro de uma vez Bem assim, gritando, sabe Daí nisso o cara do Cobalt Conseguiu me dar um ladinho assim, ó Sabe Acho que sem querer Ele me deu um lado assim Eu arranquei e o carro saí Aí nisso eu passei na frente da Sarah A Sarah gritou O pau no cu é aqui Olha só o palavreado Entendeu E aí nisso eu peguei Consegui ir pra frente Saí, me desviei e fui embora Não sei o que podia ser aquilo ali Mas eu não gostei da situação Não gostei do cara vindo Não gostei do cara gritando Não gostei da Sarah Não gostei da dupla Não gostei da aparência Não gostei de nada Né Isso ao ser sentido dando um sinalzinho Não vai, não vai, não vai Só que eu acabei ficando preso Né Eu vi Eu não tinha como escapar antes daquela situação ali Por causa das duas situações Tinha gente atrás E tinha um carro manobrando na frente Né E não sei se eu me assaltar ou não Acho que não Acho que não Mas não gostei nada Nada do que aconteceu Desde o início Então na dúvida Não leva Não leva Não leva Não se arrisca Tá Outra coisa agora Bem pior Bem mais chata aconteceu em Sapucaia Essa semana Tá Não vou citar nomes Não vou dizer quem foi Mas foi também uma corrida Por acaso Pela 99 Pop Isso pode acontecer pela Uber também Nesse caso Foi as duas Mas pode acontecer pela Uber Pra deixar bem claro Pode como acontece muitas vezes Tá Chamada O Lisão chegou lá Foi buscar em Sapucaia Sapucaia aqui perto Duas cidades isoladas Chegou lá Era um casal com duas crianças Né E ele não gostou também do casal Tá E aí tinha duas crianças pequenas E a corrida era longa O que ele fez Ele pegou e disse pro cara Ó Não vou poder levar Porque você não tem cadeirinha Ah mas isso é um absurdo Tá pensando o que Tal, tal Pra te ver Como as pessoas são do mal Isso a gente não faz Uma coisinha que eles querem Eles já querem nos ferrar Pegou Não, não vou levar Não vou levar Pegou e foi embora Arrancou o carro Quando ele arrancou o carro O cara pegou uma pedra E tocou no carro Amassou o carro E a pedra correu Pelo para-brisa Não chegou a quebrar Ele ficou puto da cara Com aquilo ali Revoltado Parou duas quadras Pra frente Pra ver se o cara Ia cancelar a corrida Porque a gente tá sempre cuidando Taxa e bloqueio E não sei o que Né 99 pop no caso Bloqueio Porque sabe que eles bloqueiam Parece que não estão bloqueando Em alguns lugares aí Né Depois dessa chacina Que teve lá em Salvador Né Mas vamos ver Aqui ainda estão bloqueando Vamos ver se vai continuar Desse jeito E ele parou duas quadras Depois aí Que tá o erro dele Parou duas quadras depois Num posto de resumina Aproveitou pra abastecer o carro O cara que tocou a pedra Né Certo tá ligado Que alguns já fizeram isso Querendo obrigar ele a cancelar Porque o passageiro não é burro E além de ser alguns do mal também Né Então Dá pra esperar tudo Ele pegou a bicicletinha E foi lá no posto Bater boca com o cara Né E diz que o cara estava armado Armado Não sei se ele enxergou alguma coisa Se ele viu Tal tal Né Essa foi a informação que me chegou aqui Que o cara tava armado E ele meio que Viu o cara vindo de longe Né Já gritando Ele arrancou o carro Atropelou o passageiro Na verdade não era passageiro No carro não era passageiro Mas atropelou o cara Né Atropelou o cara Eu tenho o áudio Dele falando Dele falando no grupo Né Que ele atropelou o cara Que não tinha outro jeito Que o cara ia fazer Ia matar ele Né Não deixando claro como foi Então gente O que fazer Nessas horas Vocês viram né Tem o caso dele Que podia ter passado reto E não ter nem parado pra explicar Que é o melhor eu fazer Não para pra explicar Quando tiver algum problema Mas tem situações Que tu não consegue Que nem aconteceu comigo Né Então cada caso É um caso Quando a gente julga O motorista fez errado Não era pra ter feito isso Não era pra ter feito aquilo Né Cada caso é um caso Às vezes o motorista Não consegue escapar do problema Né Às vezes a pessoa Já abriu a porta do carro E depois vem o problema Com as duas crianças Daí tu tem risco até De ser agredido fisicamente Do cara te bater Do cara te dar um tiro Do cara te dar um atijolado Qualquer coisa do tipo Então Vamos redobrar os cuidados Né Não espere Nunca Nunca Que passageiro é bonzinho Principalmente esses Que estão fazendo alguma coisa errada Tá Porque eles estão fazendo coisa errada E sabem que estão fazendo coisa errada E muitas vezes Vários já cancelaram Outros não E tudo acontece Então Não deixem os seus Né Na reta Não deixem Tá bom gente O vídeo era isso Vamos redobrar os cuidados Vamos ter atenção Né Vamos sempre tentar achar Uma área de escape Eu ontem fiquei preso Não tinha área de escape Eu sabia que a rua não era Total Não era sem saída Vamos dizer assim Mas eu fiquei preso Fiquei preso numa rua normal Né A rua era curtinha Fininha Não fiquei preso Não tinha como sair E aconteceu aquilo Se o cara tivesse uma arma Ele podia ter me dado um tiro também Pelo lado de fora do carro Pra dentro Só de raiva Porque eu não abri a porta dele E eu arranquei com ele Do lado do meu lado Mas enfim Né Detalhes pra gente se Pra gente redobrar Sempre É isso que eu peço Redobrem os cuidados Nessa época Os bandidos também estão na rua E também estão atrás Da grana deles Pra fazer o natal deles aí Tambada de fia da puta mesmo Um abraço gente Quem gostou do vídeo Dá o like Quem não gostou Dê o dislike Deixe seu comentário Como sempre Conte sua história Seu relato Que eu posso fazer um vídeo aqui Né E eu gosto de fazer o vídeo aí Pra vocês Com as histórias de todo mundo Tá bom gente Fui Quem não se inscreveu no canal Se inscreva Ative a bosta do sino